Música Diretamente da M25 M25 nada Tamo junto a camada Olha aí que furduzo Olha que fuzuê 5 horas e 51 minutos Diretamente da Bélgica Na cidade de Mons Por causa dessas obras aqui Tá meio zoado Continuação da nossa viagem Direção Itália E bastante caminhão Das outras vezes que eu fui Como era Final de semana né Tem bem pouco né Esses lá de cá tem Tem restrição né No final de semana Mas é só geladeira Já tô aí com 155 milhas rodadas Você vai vir pra cá mesmo 155 milhas rodadas Ainda falta aí 845 É chão que é uma molesta Bastante quilombo Daqui a 141 milhas Ou seja Em torno de Quase 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 300 quilômetros 160 Mais 60 Vai dar uns 200 quilômetros Mais ou menos 160 Mais 160 Mais 110 Por aí Eu vou parar pra encher o tanque né Pra tomar um café Alguma coisa Já que eu trouxe aí Bagulheira pra comer Biscoito Pão Suco Água E derivados né Só glosemas A gente para lá Toma um mijo de égua Acho que dá aí um total De 500 quilômetros Mais ou menos Lá da onde eu saí Então a gente já fica aí Com uma marca de 500 Quilômetros rodados né E de lá de Que aí seria Luxemburgo De Luxemburgo até Na minha destinação Na nossa no caso Vocês estão aí de carona Vai faltar 1100 ainda né A gente perdeu uma hora lá no porto né Já era pra tá bem mais adiantado Mas tá tranquilo Enquanto estiver andando Mesmo que devagar Mas estiver andando É bom O problema é quando Para de vez Acho que a próxima cidade Agora é Namur Ou Charleroi Charleroi Das quantas lá Namur Tem mais outra aí Que tem que passar por dentro Aí depois a gente sai Da Bélgica E entra em Luxemburgo Depois ele entra em Luxemburgo E entra na França de novo Sentado do lado errado Da estrada Obviamente os primeiros quilômetros É meio estranho né Mas depois fica normal Tipo Já Só tem que tomar cuidado Dentro de algumas cidades Alguns lugares aí Que você Para nos cruzamentos Alguma coisa E aí você tem que Prestar atenção Pra que lado você pega Tinha um amigo aí Do canal aí Que segue o canal Tinha até perguntado A respeito disso daqui De De como é que funciona Não dá pra entender nada Das faixas deles aqui Não sei se tem que ir pra lá Se tem que ficar de cá Que bagunça Questão de carros Que é da Inglaterra Vem aqui pra baixo Ou desde aqui Vai lá pra cima Não é um problema Desde que tenha Seguro O seguro comunitário E a No caso de caminhão Tem que ter a licença também Pra transportar na Europa Senão Porque tem dois tipos de licenças Tem aquela nacional Cada país tem a sua A licença nacional Que você vai rodar Só dentro do país seu ali E a comunitária Que você chama de comunitária Que é aquela que te dá o direito De transportar Pros outros países da Europa No caso do carro Não tem nada de licença Mas só precisa ter o seguro Eu falo do seguro Porque tem Eu não sei Eu não lembro Acho que na Itália Já sai automático Eu falo da Itália Porque eu tinha O carro lá Então O seguro que a gente fazia Lá já sai automático Então já vale Para Os 28 países Que tem na União Europeia Lá na Inglaterra Tem a possibilidade De escolher Você pode escolher O seguro Só para ficar ali dentro Obviamente É questão Para economizar dinheiro Aí eu não saio Com o carro aqui Para ir lá para fora Não me interessa Então eu só pago O O seguro nacional Vou ficar com o meu carro Aqui dentro Não vou lá para fora Então está de boa Não vou pagar A mais Porque eles vão dar um desconto Acabou essa bosta Ainda bem No caso Se você fizer esse seguro Vou economizar Que tem gente Que faz essa porra Tipo Ah vou Eu faço para Coloco isso Coloco aquilo Coloco um monte de mentira Lá E depois vem aqui para fora Com Com Um seguro que não vale Ou seja É só nacional Se por acaso A polícia te parar Eles Percebem na hora Obviamente Ou Se acontecer algum acidente Praticamente o carro Não está segurado Aí é bosta Para caramba Vai dar uma treta danada Esse meio aqui Eu fiz ele pelo banco Como eu já tinha A categoria baixa Não sei só para ir trocando Uma ideia aí Como eu já tinha A categoria baixa Que eu vim com ela Lá da Da Itália Pago Quatrocentos E Com as Umas merrequinhas a mais Que eu coloquei No carro Coloquei seguro Em cima do seguro Tipo se eu fizer um acidente A minha categoria Ela não vai subir Porque aí tem um seguro Que cobra aquele seguro Ali Eu vou pagar um merrequinha a mais Para proteger Eu posso ter dois acidentes Que a minha categoria Fica A classe A categoria Fica invariável Vai ficar sempre aquela ali Literalmente É um seguro Em cima de um seguro Aí paguei aquela Merrequinha a mais Para proteger A classe Porque quanto mais desce Menos você paga E outras besteiras Lá Acho que vidro Também Se quebrar o vidro Atos anti-vandalismo E Coisas climáticas Se cair uma árvore em cima E cobre Fogos 400 e uns Quebrados Além de valer Pela Europa toda Por enquanto Até decidirem Esse negócio Da União Europeia Da saída Da União Europeia Está todo mundo Esperando Para ver O que vai dar O que vai virar Isso daí Está uma bagunça Ninguém sabe De nada Ninguém Eu tenho uma revista Aqui De que eu parei Lá no David Ele me deu Lá para mim Que a associação Manda todo mês Para ele E está ali Várias informações Do que está acontecendo E tudo mais Aqui Encher Tem radar Aqui Pinchê Uma mil e meia Tem que pegar Acho que Em direção Namur E age E o negócio Para quem está Transportando Se ele sair Sem acordo Vai ficar Feio Para caralho Vai ficar Um negócio Bem ruim A L mesmo Está certo Charleroi Le Louvier Essa aqui É a nossa saída Praticamente Quebra os acordos Todos Para quem tem Transportador Eu vi lá Que está colocando Colocar lá Algumas coisas Que já tem Eles tem que estar Fazendo algumas Licenças a mais Coisas que não tinha Antes Para ter o direito De continuar Transportando Pela Europa Quem é do Reino Unido Empresas do Reino Unido Além de outras Outras besteiras Que é que são custos Porque um exemplo Eu não sei se aconteceu Alguma coisa Mas pelo que parece Sim Porque a internet Minha funcionava Daqui até lá Na Itália Sai cruzando Esse país Tudo aí Eu só trocava A companhia Quando trocava De um país Para o outro E funcionava 100% Às vezes Eu colocava Em um vídeo Alguma música Para ir tocando Pegava Agora já não pega mais Não funciona mais A hora que sai Eu tenho que pagar O homing Esse homing Eu tinha tirado Que seria Poder usar os dados E ligação De um país Para o outro Sem pagar o custo Aquele a mais Então Que era para ser bom Está por enquanto Está ficando uma bosta Vamos ver se melhora Economicamente Dentro da Inglaterra Porque Por enquanto Está tendo só Algumas coisas Não a favor O pessoal passa Com o carro E fica olhando Cadê o motorista De lá Está aqui Você que é Meio encucado Então a gente Não é uma dúvida A habilitação É a mesma coisa Porque a europeia Já tinha até falado Sobre isso Nos vídeos De caminhão Não tem que trocar Nem nada Não tem que Convalidar Nem porra nenhuma Se você for só De um lado Para o outro Dirigindo Se a pessoa mudar Para o país Ela tem que Ou registrar A habilitação Do país Ou converter Tem lugar Que pede Só para você Fazer A registração Você vai lá Leva a sua carteira E mostra para eles Que você está Morando lá Mais obras E já está beleza Já tem país Que é obrigado A converter Você tem que tirar Do lugar Tirar E ir lá Trocar Provavelmente Se não Você não pega Os pontos Você toma a multa Dentro do país Você só paga a multa Mas não pega um ponto Na carteira Até o Mies Que entrou na Itália Agora ele falou A mesma coisa Acabou a farra Dos homens Os caras lá Faz acidente Toma a multa Faz o caralho De asa E não acontece Nada com isso Aí eu vi que tinha Um projeto de lei Que ia mudar Isso aí Que pessoal Agora Depois de seis meses Era obrigatório Não sei se foi aprovado Se é ou se não Mas A negada Estava tocando Terror lá E não Não acontecia Nada com isso Próxima cidade Liège Esse vídeo Eu já encerro Por aqui Porque pelo menos Não precisa Estar nem nada Por aqui Ele é da boa Lá mais pra baixo A gente faz mais Curtiu? Já sabe Like pra fortalecer A amizade Como sempre Nois Não sei que limite De velocidade Aqui nesse medaço Aqui acho que Deixar um 110 115 Eu sei que é alguma coisa Vambora Beijo na bunda Galera Até a próxima E fumo Tchau 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 Tchau